Fala pessoal, PG aqui pra vocês. Mais um vídeo aqui pro canal Espaço Pesca. Pra loja feita de pescador, pra pescador loja Espaço Pesca pessoal. Bom, o pessoal já tem pedido há muito tempo essa skin aqui. Deixa eu só tirá-la aqui que ela enroscou. Tsunami da Lizard Fishing. É um stick rápido, é uma réplica da Red Pepper, né? A Red Pepper Baby, um stick rápido, um stick bom, muito bom, pega demais. O acabamento ficou maravilhoso, perfeito. Nós vamos lá pro Mangue, vamos saindo com o barco já já. E eu vou trazer ele todo na prática pra vocês. Mas antes, pra essa pescaria, o que eu vou estar usando? A Tsunami, a estrela do vídeo, né? Eu tô usando aqui, ó, linha Conan. Essa aqui é uma 035, tá? Fluor Carbon da Dyson. Modelo Conan, 035 milímetros. Tô usando aqui, ó, linha Hashi, da Dyson também. Essa aqui é uma 017. Tô usando vara Lock by Nelson Nakamura, em parceria aí com a Maruri. Essa aqui é a 3,7 libras, 5.8 peças. Ação perfeita aí pra você pinchar, tá? E tô usando aqui, ó, a Black Hunter, carretilha da Lizard Fishing. O forte dessa carretilha é o arremesso, pessoal. É bem solta, bem solta mesmo. E é muito leve. O conjunto aqui ficou levíssimo, levíssimo, levíssimo. Ficou bem equilibradinho. Todo esse material aqui eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo. E também fixado no primeiro dos comentários do próprio vídeo aqui embaixo. Fica fácil. Você pode clicar lá e fazer a sua compra. Lembrando que nós estamos com a promoção do dia dos pais, tá, pessoal? Até dia 8 de agosto. Você fica usando o cupom de desconto. Coloca lá, cupom de desconto, código PG. Só PG. Você tem 5% de desconto na sua compra. Aproveita. Então, vamos lá, pessoal. Vou mostrar agora pra vocês o trabalho dessa isca. Como eu falei, uma isca muito boa. Dá pra você trabalhar na chamadinha. Dá pra você trabalhar na esticada mergulhada. Dá pra você trabalhar as aranhas em cima. Dá pra você trabalhar as aranhas embaixo. Dá pra você mesclar, esticar e zarar. É muito boa. Vou jogar bem pertinho aqui. Só pra você ter uma ideia. Tá ventando muito. Então, isso atrapalha muito o trabalho. Faz barriga na linha. Puxa a linha pro lado. Puxa a linha pro outro. Hoje a pescaria não vai ser fácil. Já tô até adiantando isso pra vocês. Mas vamos lá. Vou jogar aqui bem pertinho. Bem pertinho. Aqui, ó. Tá? Então, se você der deixar uma falguinha na frente da linha. Uma barriguinha. Você consegue, ó. Dar aquela mergulhadinha. Ó. Dar uma zaradinha. Dar uma mergulhadinha. Tá? Você consegue fazer facilmente tudo isso. Vou jogar um pouquinho, um pouquinho mais pra lá agora. Aqui, bem na frente aqui, ó. Tá? Só pra você fazer um trabalho um pouco mais rápido, ó. Ó. É uma isca que nada demais a conta. É claro. O espaço que eu tenho aqui é muito pouco. Você tem pernada pequena. Então, você não consegue trabalhar tão bem. Mas lá na pescaria, vocês vão conseguir ver melhor. Vai lá. Ó. Joguei na pedra. Um pouquinho pro lado de cá, ó. Ó. Mergulha. Zara. Mergulha. Zara. Mergulha. Zara. Mergulha. Zara. Então, ela é uma isca muito boa Filma aí na mão agora Fica mais fácil para o pessoal fazer Para você fazer um trabalho bem cadenciado Mais lento Vou jogar lá Mais lento Sempre com uma pequena folga Aqui, ó Uma pequena folga Para você poder fazer essa mergulhada Essa esticada Então você deixa uma pequena folga E pum, mergulhou Pum, mergulhou Dá dois toques Ela mergulha e dá uma zaradinha Zarar rápido Você vem fazendo assim Sincroniza a mão, né? E vem fazendo assim Não é difícil Vou jogar lá de novo Continua filmando a minha mão Ó, joguei lá Aí você vem, ó Mergulha 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 Dá uma pequena zarada embaixo Zarar um pouquinho em cima Mergulha de novo Mergulha de novo E você vem fazendo esse trabalho Esse trabalho acaba aguçando bastante o peixe Ela é mais rápida, tá? O forte dela mesmo é o É a esticada e zarada rápida Tchá 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 Isso é o forte dela Agora Vamos ligar o barco Vamos lá para o man E vamos ver o que a gente consegue aí Mostrar de peixe para vocês A pescaria não vai ser fácil hoje A temperatura de ontem para hoje Já desceu aí 15, 16 graus O peixe para de comer Está ventando Mas ainda está suportável Dá para arremessar Vamos Em alguns lugares Um pouquinho mais abrigado Para tentar Vai diminuir a quantidade de ponto Efetivamente Mas A isca é muito boa E eu acredito que Mesmo nas condições que está Vai pegar peixe Vamos lá com a gente Vamos ver o que a gente consegue encontrar Encontrar O que é 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 Ah! o peixe bom em pessoal, nem eu esperava tem mais da isca, pegou, esse é um carapau, mas o que bateu lá não é um carapau não acertada é mesmo, que tacetada, vamos jogar ela de novo, que pode ser que tenha mais agora, vamos tentar jogar de novo, já foi uma batida bonita, essa isquinha aqui pessoal, passou pelo peixe, o peixe bate, ela é formidável, é muito boa vamos ver se a gente consegue chamar a atenção daquele que bateu, que aquele que bateu primeiro não era carapau não, pelo menos não parecia vamos de novo 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 é que cacetado eu não esperava não batida bonita geralmente as batidas agora nessa água gelada né o dia tá quente mas o manga é lema né e a lema demora mais tempo pra esquentar tem que fazer uma semaninha de calor assim porque ela tá gelada 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 há muito tempo diferente da areia né que não tem propriedade térmica nenhuma ela esfria e esquenta rapidamente a lama não né a lama demora pra esquentar demora pra esfriar por isso que no verãozão o ambiente fica legal pra eles né porque ela esquenta fica bonitinho demora mais pra esfriar porra que cacetado hein essa isquinha aqui é danada e fácil de trabalhar viu pessoal isca fácil de trabalhar não precisa de muita técnica aqui ó pra trabalhar não dá só um totozinho só um toquinho de ponto de vara e trabalha bem você trabalha lá em cima você trabalha lá embaixo você trabalha esticando bem legal bem legal eu já trouxe essa isca aqui pra vocês antes mas ela o sucesso foi tão grande ó bateu o peixe pegou pegou e soltou eu peguei um pouco na areia vamos lá de novo ó ó tá embaixo da isca ó ó a gente andou daquele pau até aqui né deu bateu uma batida lá deu uma batida ali pegou um peixe ali deu mais uma batida aqui esquinha danada hein mesmo com a água gelada né maré invadida isca isca faz diferença na pescaria né pessoal isca faz diferença na pescaria muita gente fala não claro você pega um dia que o peixe tá de boca aberta comendo qualquer coisa até caixa de fósforo com garapéia funciona mas você pega um dia que teoricamente vai ser difícil invernão né ó pegou isca boa pessoal isca boa a conversa é diferente é que bonitinho belezura de peixe belezura de peixe ceg, é de é é é é é é é Pera, 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 seu doido. Vou pegar o lecate aqui. Aí pessoal. Vai, vai lá, seu doido. Isso é boa, pessoal. Você vê? A gente deu aí, de lá pra cá, deu o quê? Uns 10, 12 arremessos? no máximo, pegou dois peixes e essa é a quarta ou quinta batida acho, pisca boa, pisca que funciona de verdade né, vou tentar jogar aqui nesse cantinho aqui agora, deixa eu só secar minha mão, quer tá meio escorregadinha agora começou a ventar, mostra o vento pessoal, começou a ventar forte pra caramba, o maré tá ruim, o vento tá ruim olha o vendaval que virou pessoal, o tempo virou, olha só, tava sol, de repente escureceu, ventando pra cacete, a gente tentou ir até dois lugares abrigados, não sei nem se estão conseguindo me ouvir por causa do vento, tá ventando muito, vou tentar uma blusa e nós vamos encerrar por aqui, mas como eu falei pra vocês pescamos 15 minutinhos, talvez é isso, demos 10, 15 arremessos, pegou 3 peixinhos 1 carapau, 2 robalo, teve 5 ação e aí começou a ventar acabou, a gente até tentou bater mais 2 pontos aí pra tentar ver se achava o lugar um pouquinho mais abrigado escureceu, vai chover já já nós estamos encerrando por aqui mas tsunami na veia pessoal, pode ir, pode confiar que a isca é top demais da conta, no tempo que a gente estava que deu pra pescar o vento estava razoável sol, água um pouquinho mais quente, entrou peixe pegou os peixinhos aí depois e esquece, começou a ventar e ventar muito forte, o tempo virou, está vindo uma frente fria grande aí, então infelizmente nós estamos encerrando o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo, então vou fazer um vídeo um dia um pouquinho melhor, a televisão não era pra virar agora, era pra virar só amanhã mas infelizmente parece que antecipou esqueça de deixar aquele joinha pra gente, um abraço se você não é inscrito, se inscreva no canal e até a próxima, valeu pessoal